Isso aí gente, vamos começar aqui a gravação agora lá do vídeo contra filé, né, que o pessoal também me pediu pra um caramba, o nome do canal é Pedro Luar, ele tem 80 mil inscritos, tá? E ele fez um vídeo chamado contra filé, teve gente aí que já reagiu também pra caramba, pelo visto, acho que o Salvatore reagiu, enfim. Bom, vamos lá gente, vamos dar uma olhada aqui agora no vídeo só pra poder ver do que se trata essa parada. Quanto tempo de vídeo tem isso aqui? Nem sei cara, tem 14 minutos, até que é um vídeo curto. Vamos lá, Vê, é um vídeo brasileiro, tá? Lei, cultura, por favor, vou deixar o link aí na descrição, todos os vídeos que a gente tá vendo na live aqui vou deixar aí na descrição, tá? Se vocês não verem eu fazendo isso na hora, porque eu ainda estou fazendo, tá? Então peço paciência, tá? Sempre dê uma moral ao canal que eu estou assistindo, se você não fizer isso, você vai nadar com o tubarão e vai beijar a espada do negão. Vem brincar comigo, vem! Bora soltar aqui o play, deixa eu ver aqui se tá tudo certinho, beleza? Então 3, 2, 1, play. Alexandre Nária Guilherme, por favor, silêncio. Vamos lá. É stop motion? Caiu 5, interminação dos... Ah, calma, mano. Nossa! Não, 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 não. Boa lá, mano. Nossa! Sinistro, mano. Ah, stop motion, legal. Então... Alô! Puta que pariu, eu não tô acreditando, você tá aí ainda! Olha a boca, menino! Você precisa desaparecer, maluco! Os caras tão chegando aí agora, vão te passar a faca, porra! Bixi! Faz o seguinte, tem aquele açougue naquela casa? Desce correndo agora, vai lá voado, compra 60 quilos de carne, 70, sei lá, bota no teu carro, bota os teus documentos, não esquece, corta uns pedaços de cabelo por causa do DNA, taca fogo nessa merda e desaparece, maluco! Agora! Que cara assim, mano? Ih, rapaz! Vixi! 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 Os que eles tão entrando! Pois não, minha senhora? Meio quilo de pescoço? Oh, hoje é dia! Zetria! Hoje é dia! Zetria! Hoje é dia! Zetria! Sai o pescoço! Você ouviu! Pra que pescoço? Pergunta, o que que ela vai fazer com o pescoço? Pergunta pra aí! O Zetripa não questiona não, faz isso! O que que ela vai fazer com o pescoço, cara? Cheirar o cangote? Saco! Patinho! Bem pesado! Zetripa! Bem pesado! Zetripa! 1,7 kg de patinho! Zetripa! Já ouvi! Porra! Já ouvi! Já ouvi! Já ouvi! Já ouvi! Já ouvi! Não sou surdo, caralho! Que isso? Hoje tá foda, hein! Porra! Cara, isso parece mesmo a Sog no Brasil, no Rio de Janeiro, sei lá! Os caras são meio zoados mesmo! Eita, nós! Tá, beleza! Vamos ver o que que levou o cara... Mano! O bicho ficou todo zoado aí, mano! filho do N Personality! Vamos ver o que ele está aqui! Não faça isso e luta sóram se derrubar! Lota, o bicho pode voltar para atersisation! не tira, ai, né?! Certo... Não, que nem boa forma aqui, né?! O que é isso? Mano, o bicho ainda tá vivo! Caraca, mano! Nossa! Misericórdia, coitado! Mano... Seu Leitão, você sabe que por uma questão de segurança do trabalho a gente tinha que trabalhar de luva, de metal? Segurança do que, seu Leitão? Segurança de trabalho, seu Leitão. A gente fica aqui manejando armas. Isso aqui que a gente maneja são verdadeiras armas. A gente pode matar uma pessoa com isso aqui, seu Leitão. Se eu quiser, seu Leitão, se eu quisesse, eu matava umas 20 pessoas por dia com essa faca aqui. 20, seu Leitão. 20? A senhora tá achando o nosso serviço lento? Ele não é lento. Ele é minucioso. É diferente. Aham. Uhum. Meu Deus. Nossa, o cara tá zoado da ideia. São, não é... Valdeci. Caraca. Boa, Mané. Eu sempre peço pra fechar a porta e toda hora essa porta é aberta, que saco. Vamos lá. Aí. Tem isso não, seu dono. Isso a gente faz entre quatro paredes na casinha. O dia tá difícil. Dá pra segurar essa fila aí, ô animal? Não dá pra cortar tudo ao mesmo tempo não, cara. Sabe o que é cortar a carne pro escorso? Sabe o que é cortar a carne pro escorso? Mano. Eita! Uau! Coitado! Caraca, mano! Você faz aquele negócio que tira aquela cera, aquele tampo de cera? Isso é bom! Porra, meu irmão, se eu tô nessa fila aí, cara... O cara tá, tipo, num perigo iminente ali. Os caras batendo papo, eu ia pistolar, meu irmão. Eu ia comprar em outro lugar, sei lá, meu irmão. Eu também. O cotonete é uma merda. Você usa o cotonete? Caramba! Nossa, o cara já tá ferrado, mano. Eita! Esse é foda. Antrecô é foda. Vou ter que olhar a vaca de novo. Eu nunca cortei o antrecô na minha vida. Mas eu vou ter que olhar a vaca inteira de trás, de frente, de baixo. Onde que é o antrecô da vaca? Eu não sei o que é antrecô. Meu Deus! Nossa! Pode descer? Sim. Quatro quilos de contra filé. Quatro quilos. Quatro quilos, seus... É, Valencia. Quatro quilos. Pera aí. Ficou certinho aqui? Tô nem vendo mais se o negócio tá direito se... Cadê? Que pariu. Que pariu. Não tem o que corta não. Contra filé é carne traiçoeira, carne do demo. Qual o problema de cortar contra filé? Tem um problema. Tem um problema. Se o senhor cortar ele a 45 graus na pé perpendicular da josante, você mete a faca no lugar e daqui a pouco a faca faz... Desvia e corta o que ela vê pela frente. Shhh... Tudo. Ela corta até o agulhado. Ela corta o que vê. Ela corta o espírito. Ela corta a sua jugular. Ah! Ah! Ih, rapaz... Ela corta a sua jugular. 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 Pontesgrila. Tá lascado. Já sabemos o que aconteceu. Mano... É aquele açúcar na cabeça da casa. Desce correndo agora. Vai lá pro ar. Taca fogo nessa terra. Correndo. Vai lá pro ar. Não dá pra cortar tudo. Os catons chegando aí agora. Eu vou te passar a faca pro ar. Caraca, mano. Nossa, coitado, bicho. Ai! Nossa! Que isso, mano? É isso aí, mano. É isso aí, mano. Que coisa horrorosa. Mas aliada. Eu nunca tinha efeito. Caraca, mano, os caras estão chegando aí agora, eu vou te passar a faca, pô. Você não é lento, ele não é lento, ele não é lento, ele não é lento, não importa não. Você mete a faca, daqui a pouco a faca quase desvia de corda, porque ela vira pela frente. Mano, o cara conseguiu errar o cara que estava amarrado. Filho, para, filho. Filho, para de ficar abrindo e fechando a gaveta. Meu Deus. Caraca, o destino brabo, hein, mano. Que isso, bicho. O cara, sem fazer muita coisa, ele conseguiu, sei lá, mano, ele só desviou da faca do cara. Conseguiu matar os dois sem fazer muita coisa. Mano, Guilherme, para de rodar o destino brabo. Nossa, ele é co... Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca. Caraca! Caraca! E aí, agora? Como é que ele vai sair daí? E aí, agora? Outra filé! Mano de história! Mano de história! Não foi em 2019 que foi feita essa animação! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu! Ah, pô assim, animação em stop motion, eu já vi como é que é feita a criação. Mais ou menos, também nem tanto assim, não vi tanto assim de detalhes. Mas eu sei que é um bagulho bem trabalhado. Porque os caras tem que pegar o personagem, muitas das vezes de cera, que é um negócio assim, bem bizarro até. Porque, fica imaginando, o cara tá movimentando a perna do personagem ali e do nada o negócio solta, tá ligado? Eu não sei como é que funciona exatamente. Ou não, as vezes o personagem até é de plástico mesmo ali. Tipo aqueles bonecos que a gente comprava na central lá onde eu morava aqui. Enfim, mas ter que botar cada movimento fazendo certinho, aquele movimento que o boneco tava fazendo com a faca, tá ligado? Assim, aquela... como é que é o nome? Aquilo não é faca, aquilo é um... Eu esqueci o nome agora daquilo. Aquele movimento assim é muito difícil de fazer, tá ligado? Então assim, ver um personagem fazendo isso é muito interessante, né? Então, mano, eu imagino o trabalho que deve ter feito, que deve ter dado fazer um stop motion pra trazer mais ou menos uma dramatização de uma coisa que acontece até na vida real. A gente sabe o que acontece, tá ligado? Mas só que ele trouxe aqui de uma forma... Até de terror, de certa forma, porque os personagens são bizarros, tá ligado? Tipo torto, a boca aqui, o olho aqui, o ouvido do outro lado, o cabelo é pra cá. Um negócio bem torto mesmo, tá ligado? Bem esquisito, bem zoado. Mas eu gostei da trama, embora assim tenha talvez ficado um pouco confuso no início. Pô, por que que tão fazendo isso com o cara? Pra quê? Porque ele tá devendo... ele tá devendo alguém? Ele fez alguma coisa errada? Matou alguém que não devia? Ou falou com quem não devia? Ou cantou quem não devia? Enfim, não sei. Mas essas coisas realmente acontecem. O cara foi zoado pra caraca. Já era torto, ficou mais torto ainda de tanta porrada, tá ligado? Agora esse final aí, esse desfecho, meu irmão... Caraca, ele só deu uma desviada só e o cara conseguiu acertar o outro que tava atrás dele e ainda morreu porque pisou na bola que o outro tava segurando, tá ligado? Um negócio bizarro, mano. Bom, de qualquer forma, eu parabenizo aí o canal, tá? Eu espero que ele tenha sucesso. O link vai tá na descrição. Vou até deixar meu like lá também. Pera aí, só pra vocês verem aqui. Cadê? Vou deixar meu like aqui pro cara, né? O cara merece, né? Tamo junto, espero que ele... Eu acho que gostei da animação, bem interessante, né? Como eu falei, stop motion não é um negócio fácil de fazer. Eu imagino o trabalho que deu. É um sucesso pro cara. Dá uma moral pro cara lá. Vou deixar o link aí na descrição também aqui da live, tá? Ou, enfim, quando eu for também colocar o vídeo aqui que eu vou fazer os cortes e colocar aqui no canal. Enfim, não sei o que eu vou fazer agora aqui, mas é isso.